Nesta funcionalidade, o usuário utiliza essa opção para regularizar as previsões provenientes do diferido e lançar documentos no Contas a Pagar, para pagamento do saldo restante aos proprietários beneficiários. Iremos acessar processamentos, diferido, regulariza diferido. Eu vou em beneficiário, pressiono o botão seleciona, seleciono o proprietário beneficiário que eu desejo, parto para o botão selecionar e marco o que eu quero fazer a regularização. Eu tenho o botão selecionar, tenho selecionar todos e o botão inverter. Eu vou inserir o valor que eu desejo realizar a regularização. Informo a data de emissão, bem como a sua data de lançamento, insiro a data de vencimento e a programada. Feito estes procedimentos, eu pressiono o botão confirmar. O sistema mostrou que a regularização foi efetuada com sucesso. Eu pressiono OK e ele me leva para uma outra aba, parte mensagens, informando que o documento foi gerado no Contas a Pagar. Confirmo e ficamos por aqui. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto